Ah, Leleque, Leque, 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 Le Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Exclusive Bräute auf exklusiven Partys mit exklusiven Getränken